Agora uma famosa modelo de lingerie do mundo, mostra o que eu passo aqui no Rio de Janeiro. E aí ... ao lado de outra modelo brasileira com fama internacional, Alessandra Ambrósio. Ok, ok, essa é pra você que tá de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó, e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube.